Oi, gente! A única coisa que tem pra fazer aqui hoje é costurar. Na aula anterior eu ensinei a modelagem do macacão e depois ensinei como costurar. Agora, usando o mesmo molde, a gente vai fazer modificações e hoje nós vamos colocar o pé anatômico no nosso macacão de bebê. E com orelhinhas. Vamos lá, gente! Na aula anterior eu ensinei a vocês a costurar esse macacão aqui. Com o pezinho desta forma, tá? Sem o recorte aqui. E hoje vou mostrar pra vocês como fazer as orelhinhas. Olha que fofo, gente! Olha como que ele fica. Esse aqui eu não coloquei os botões ainda, gente. Tô só aqui pra enxergar os botões pra colocar o botão nessa lindeza aqui. Veja como que ele fica diferente. Ele fica muito fofinho, né? Ele fica muito lindo. Desse jeito aqui, tá? É o mesmo molde. A gente só vai fazer agora. Vamos colocar orelhinha nele. Esse sapatinho, ele é o sapatinho anatômico, tá? Ele é anatômico. Ele é realmente o formato do sapatinho da botinha, tá? E dá pra vocês depois improvisarem e montar o sapatinho com ele, tá? A meia, certo? Vocês vão montar a meia. Mas aí, você tem que fazer a modificação aqui. É só uma leve modificação e fazer a meinha. Ó, aí você vai ter que levar essa peça mais pra trás. Mais vindo para cá. E essa daqui, ó. Mais para trás. Aí, vocês vão colocar um punho aqui em cima pra virar uma meinha. Aí, eu mostro também pra vocês como que vai fazer. Mas hoje, nós vamos fazer só daqui, tá? E eu já tô modificando tudo. Os pezinhos do meu macacão, porque eu não quero com esse pé aqui. Eu quero bonitinho. Quero com minhas orelhinhas. E aí, gente? Quando vocês pegarem o molde de vocês, verificam onde ele está dentro do computador de vocês. O meu está aqui em documentos. Vou clicar em documentos. Vou procurar o meu molde. O de vocês não vão estar em documentos. O de vocês deve estar em arquivo. Aqui. Vou clicar com o meu mouse do lado direito. Do lado direito. Aí, vai aparecer essa janela. Aí, eu vou ter a opção de fazer o que com o meu mod? Compartilhar. Também posso... Eu posso enviar ele, por exemplo, pra um amigo imprimir. Já que eu não sei imprimir. Aí, eu venho aqui, ó. Clico em abrir com Adobe Reader. Se você não tem, ele é gratuito. Dá pra baixar. E aí, está o molde. Aí, você vai visualizar ele nesse formato gigantesco aqui. Vai clicar em imprimir. Abriram de vocês? Pode ser que ele esteja desse jeito aqui. Tá? E aí, você vai olhar lá em cima, ó. A escala não está 100%. Está marcando 31%. Isso quer dizer que, quando eu imprimir, ele vai sair numa folha A4 em miniatura. E não é isso que eu quero. Então, eu não posso imprimir, ó. Você está sempre olhando aqui em cima. Você vem aqui. Aí, você vem aqui, ó. Pôster. Aí, ele está em formato pôster. E você vai ver os quadrados, as folhas separadamente. Lá em cima, vai estar escrito escala 100%, 12 páginas. Aí, é só vocês virem aqui e clicar. E imprimir. E pronto. Só presta atenção aqui em cima. Só imprima de vocês. Se tiver escrito aqui, 12 páginas e 100%. Tá? Escala 100%, 12 páginas. Se tiver aqui, ó. 31%, ó. Não vai clicar. Múltiplo. Nem, ó. Nem pensar. Livreto. Menos ainda. Só quando você vier aqui. 100%. Páginas, 12. Isso vale para qualquer molde, tá? Vai estar escrito 100%. E a quantidade de páginas aqui em cima. Bem, o molde de vocês... Eu não coloquei a gola... Aqui tá uma mão com açúcar, né, gente? Eu não coloquei a gola. Agora, vocês vão ter que desenhar aquela golinha tradicional. Não tá aqui na modelo. Não sei que eu incluo no molde. É... E aí, tá assim, ó. Manguinha. Sola. E tá daquele jeito que eu falei pra vocês, tá? A parte da frente, vocês vão ter que acrescentar aqui, ó. Aquele... Dois... Um centímetro transpasse com dois centímetros do... Do revel aqui embaixo, dois centímetros da costura. Bem, aqui está o meu molde, gente. Lindo, maravilhoso. Pego o de vocês. É... Como eu expliquei pra vocês, tem que colocar... É... Revel. O transpasse e a margem de costura de dois centímetros aqui embaixo. Mas aí, ensino nas aulas anteriores. Minha manga. Meu reforço. E a solinha. E a parte traseira aqui. E assim, gente, ficou o meu moldezinho bonitinho, cortadinho, né? Aí, eu vou economizá-lo. Vou fazer cópia. Vou passar ele com um papel mais grosso. E vou fazer os furinhos aqui, ó. Aí, eu sei o tamanho que eu vou usar. Vou fazer a minha placa. E usar esse molde várias... Várias vezes em vários tamanhos, né, gente? Claro. Aí, não precisa ficar imprimindo sempre, né? E tem que fazer os acréscimos aqui. Depois que vocês copiaram o molde de vocês, fizeram os ajustes aqui... Margem de costura, revel e o transpasse... Vocês vão fazer o seguinte. Aqui embaixo... Se vai fazer sem o pezinho, só remover aqui. Remova aqui, coloca a ribana aqui embaixo. Mas, tem que fazer... Reduzir aqui em cima um comprimento. Senão, vai ficar muito comprido o aqui embaixo. Nesse daqui, a parte traseira... Vou ligar ele aqui. Vai remover essa parte aqui, ó. Vai deixar ele reto, tá? Na parte traseira, você vai remover... Vai deixar reto aqui, ó. Vai remover aquela curvinha. Que a gente desceu 1,5. Vai ficar desse jeito aqui. E a parte da frente vai ficar assim. Aí, vocês vão fazer o seguinte, ó. É... Vocês vão dobrá-lo... E... Aí, vocês vão perceber... Que ele... É... Ele tá batendo... Ó... Quando vocês dobram aqui... Ele tá batendo aqui, ó. E ele tem que bater aqui. Então, nós temos que completar... É... O que tá faltando aqui. Deixa eu ver quanto que tá faltando. Dobrei ele até aqui. Vocês viram... No caso aqui, ó. No meu... Deixa eu ver quantos que dá certinho. Meio centímetro praticamente, tá? É meio centímetro. A gente vai ter que descer aqui. É... Vamos colocar meio centímetro aqui, tá? Esse meio centímetro é pra dar o encaixe certo aqui. Vamos descer meio aqui... E vou ligar aqui. Pode ligar em linha reta. Não precisa de fazer curva não, tá? Liga em linha reta. Nós vamos remover... Esse daqui, ó. Ó... Traga ele para cá. Dobra. Verifica se fez certinho. Vê do outro lado. Ó... Faça o ajuste aqui. O meu tem que tirar um pouquinho. E... E agora ele tá pronto. Normalmente, as regras é 1,5 de lá para cá. Só que eu não vou colocar 1,5. Porque eu tenho aqui 2 centímetros. Eu tenho que respeitar esse meu centímetro que eu tenho aqui. Desse daqui, eu ainda vou colocar meio afastado dele, tá? Meio. Então, quer dizer que eu tô com 2,5 deste lado. Vou jogar 2,5 deste lado, tá? Mesmo que eu joguei aqui, vou jogar aqui. Vou dividir essa parte aqui ao meio. Vai ficar aqui mais ou menos, ó. O meu centro vai ficar assim. Vamos quadrar subindo aqui, gente. Vamos quadrar subindo aqui. Vou marcar 1,5 centímetro. Subindo aqui. Vou fazer... Vou ligar esse ponto até chegar aqui. E esse ponto até chegar aqui. Fazendo uma curvaturinha. Curvatura bonita, né, gente? Ó. Vamos eliminar aqui. Vamos pegar a sola e vamos transferir para o papel com todas as marcações. Eu transferi... Eu peguei a sola, transferi para o papel. Esse aqui é o tamanho P, tá? Eu vou usar dois terços desta sola aqui. Independente do tamanho que você pegar. Vai usar dois terços. Eu vou usar dois terços dessa medida aqui. Seria o mesmo que eu medir daqui até aqui. Dividir por três. Multiplicar por dois. O meu é onze. Divido por três. Multiplico por dois. O meu vai dar sete vírgula três. Vou marcar aqui sete vírgula três. Vou marcar sete vírgula três no meu, tá? Eu vou pegar o meu guia aqui que eu fiz, tá? E vou esquadrar trazendo para cá. Você pode também trabalhar apenas com um lado aqui. Somente com esse lado. Esqueça esse daqui e trabalha só com um lado. Vou descer um centímetro aqui, ó. E vou descer um centímetro aqui. Aí, eu vou fazer isso aqui. Para ficar bonitinho, gente, vou dobrar ao meio. Vou ver o lado ficou mais bonito. Essa será a parte de cima. E essa será a parte de baixo. Essa vai ser costurada depois nessa daqui, tá? Aqui vai ficar as famosas orelhinhas. Vai ser costurada aqui. E essa parte aqui. Afastando daqui para cá pelo menos um centímetro. Daqui para cá e daqui para cá um centímetro. Aí, vocês podem colocar orelhinho de vocês. Mas capicha nas orelhas aí, gente. Esse será o nosso molde para o macacão de orelha. Vamos fazer o seguinte. Vocês vão ter que conferir aqui, ó. Verificar se está certinho aqui, ó. Se ele está certinho aqui, ó. Aí, essa aqui vai para baixo. Vai precisar do reforço. De traseira. Tem que pôr o reforço. O pezinho está modificado. Vamos usar a manga. Então, aqui já ficou pronto, gente. O molde já com o pezinho, tá? Bem, aqui já, ó. Aqui já está todo o processo. Já fiz a nuca. Já está com o recorte aqui. Vai ter uma dobra aqui, ó. Ele vai dobrar aqui. As orelhinhas já estão prontinhas. Eu dobrei ela aqui, tá? Dobrei ela aqui. Mas aí, para passar no overlock, você tem que ter cuidado. Tem que abrir mais. Porque, às vezes, não passa no overlock, né? Acaba quebrando tudo lá. Aí, é... Essa daqui é para ser colocada aqui, ó. Para cá, né? Pegada para cá. Tem um pique aqui. Desse pique, eu vou respeitar aqui, mais ou menos, um centímetro. Vou colocar aqui. Desse outro pique, eu vou respeitar também. Um centímetro. Capricha aí nas orelhinhas de vocês, hein? Porque essa aqui é a parte mais difícil de fazer as orelhas. Desenhe uma orelha primeiro. Gente, é difícil desenhar a orelha, tá? Desenhe a orelha... Primeiro. Vocês podem desenhar... Tem na internet, se não souberem, né? Pode fazer a orelhinha assim. Tá? Que é a mais difícil ainda, né, gente? Vai nessa redonda aqui, que é mais fácil para costurar. Aí, depois que vocês colocarem a orelha aqui... Ó. Aí, vocês vão ter que trazer ela para cá, para essa parte aqui, ó. Vai juntar o pique com o pique. Vai unir, ó, essa peça aqui. Aí, é só, é... Alinhavar... E... Costurar. Eu alinhavei o meu, tá? Vou remover agora os alfinetes. E aí, eu vou jogar... Na overlock, passando uma costura. Passando uma costura aqui, ó. Dessa ponta aqui... Até essa outra ponta. Aqui. Depois que vocês colocaram as orelhinhas no lugar bonitinho, gente... Aí, vocês vão fazer só assim, ó. Pega o reforço... Leva o reforço para cá. Dobra aqui aquela margem lá, de dois centímetros que você tem. Traga para cá. Põe aqui em cima, ó. Em cima desse daqui. E vai costurar ele aqui, ó. Faça o mesmo do outro lado. E agora, gente, é só pegar a sola e colocar aqui dentro. E o macacão vai ficar assim com os pezinhos depois de pronto desse jeito aqui. Não vai ficar repuxando na lateral. Não vai ficar aquela coisa chata que eu não gosto. Coloquei aqui essa cor. Né? Para destacar um pouquinho. do pezinho. E... E assim vai ficar. Ele depois de pronto, ó. O pezinho anatômico, né? Fiz os dois, né, gente? Já coloquei em dois esse pezinho. Só falta esperar chegar os meus botões. Para deixar os macacões mais fofos, né? Olha que coisa mais... Fica muito bonito. Espero que vocês tenham gostado desta aula. Deixe o like de vocês. Compartilhe para que o canal cresça. Deixe comentários. Inscreva-se no canal para receber notificações. Obrigada por ter assistido ao meu vídeo. Até mais. Tchau, tchau.